Estamos de volta e agora é hora de mexer com a terra, é hora de minha horta na cidade e o Siloé vai ensinar pra gente o que fazer com aquele lixo, aquela sucata que você normalmente dispensa, que você descarta. Será que dá pra virar alguma coisa útil pra sua horta? É o que a gente vê a partir de agora. Já cansei de ver propagandas para composteiras em revistas que prometem compostagem rápida e eficiente. O preço, porém, deixa a desejar. Nada melhor do que construir a sua própria composteira de materiais reciclados. Eu ainda acho que o melhor meio de fazer composto é só criar uma pilha simples, mesmo que demore um pouco mais. Porém, vou construir essa composteira para prevenir uma marmota que tem visitado meu jardim de ter um buffet contínuo, já que ela acostuma com a ideia e come todos os meus vegetais. Então, sem gastar um tostão, usarei lixo para fazer uma composteira, que é a prova de marmota e funciona muito bem. É simples. Tudo o que você precisa ter é um pouquinho de destreza e materiais reciclados. Me chamo Silé Oliveira e meu objetivo é cultivar mais da minha comida nessa minha horta na cidade. Nós construímos a nossa composteira usando um tambor de metal. Desta vez, meu pai me ajudou. Ele construía enquanto eu filmava. Você vai precisar de um tambor de 100 litros. Usamos de metal, mas eu acho que plástico, nesse caso, é melhor. Primeiro passo, desenhe um retângulo que vai servir como guia para cortar uma janela, que é o acesso para você pôr materiais orgânicos e retirar o composto. Quanto ao tamanho da janela, fica ao seu critério. Lembre-se, tem que ser grande o suficiente para pôr o composto com facilidade, mas não muito grande para tudo cair. Lembre-se, vai ser uma tarefa diária, então deve ser algo que funcione. Produção eficiente de composto é essencial num jardim orgânico. O composto é o que nutre as bactérias e micro-organismos do solo. Um desafio constante é sempre manter o seu solo fértil. Eu gostaria muito de produzir toda a fertilidade do meu solo no meu próprio lote, porém eu ainda uso fertilizantes orgânicos comprados em loja. Não é sábio sacrificar o bom por não conseguir o perfeito. O tanto de composto que eu crio de restos de cozinha não é suficiente para fertilizar todo o meu jardim. O motivo principal pelo qual eu composto é para diminuir o volume de lixo. Depois de desenhada a janela, use a ferramenta apropriada para cortar. Neste caso, estamos usando uma lâmina para cortar metal. Trabalhe sempre com cuidado e use equipamento de segurança. Cortar plástico teria sido muito mais simples. Se você estiver cortando metal, sempre tenha uma lâmina extra disponível. Elas realmente se desgastam. Depois de recortada a janela, uma vez que ela esfriar, lixe cuidadosamente as bordas. Não deixe nenhuma farpa que possa cortar sua mão. Lave bem o interior do tonel. Usando uma broca apropriada, faça furos em volta de todo o tonel. Isso é muito importante para garantir uma boa drenagem. Eu sou a favor de métodos que diminuam a manutenção do jardim. Então, uma pilha convencional e simples de composto funciona. Porém, a marmota que visita meu jardim tem o hábito de comer tudo que aparece na frente dela. Então, uma composteira fechada faria com que ela não tivesse incentivo de visitar meu jardim. Esse tipo de composteira fechada faz sentido para hortas urbanas, porque prevenirá que ratos vivam do composto. Ache o ponto central nos lados circulares do tambor. Fure um buraco grande o suficiente para introduzir um cano de lado a lado. Este será o eixo da sua composteira. Esta é uma composteira que gira. Duas pás interiores vão ajudar a misturar o material interno, à medida que a composteira é girada. Nós vamos usar essas partes desse carrinho de computador velho. Ele tem a forma perfeita e furos nos lugares certos para servir como pás. Nós marcamos o posicionamento dos furos e instalamos as pás na parte interior da composteira. Para isso, utilizamos parafusos. Estes parafusos também foram de graça, porque meu pai guardou de outras coisas que ele desmontou. Com as pás no lugar, é hora de pôr as dobradiças da janela. Essas também foram sucateadas. Para trancar a janela, use um fecho. É importante ter um fecho, porque já que essa composteira roda, a porta pode abrir. É necessário construir suportes para a composteira. Você pode usar madeira, porém nós temos alguns cortadores de gramas velhos que estamos para jogar fora. Então vamos sucatear as hastes e usar como suporte. A única limitação é a sua criatividade e habilidade. E é isso, a composteira está pronta. Esse tipo de composteira giratória realmente faz com que o processo de compostagem aconteça mais rápido. Porém, tem seus problemas. Ela pode ser muito pequena para conter todo o material orgânico que você produz. Também pode ser um pouco pesada para girar. E com o tempo, ela quebra. Mesmo assim, eu acredito ser uma ótima ideia para uma horta na cidade. Uau, que legal! Eu espero que você curta e também faça, de alguma maneira, essa compostagem, essa composteira aí na sua casa. Bom, agora é hora de presente para você. A gente está aqui com a revista Fique Leve. Esse material é excelente para você estudar, aprender mais sobre a sua vida, o seu corpo e como Deus espera que você viva. E essa é uma questão, acho que, principal da saúde. A gente adora a Deus com aquilo que a gente é. E aqui você encontra estudos bíblicos em forma de assuntos de saúde. Já pensou nisso? Que legal! Pois é, a gente vai falar sobre distúrbios alimentares. Vamos falar aqui sobre distúrbios do sono. Vícios. Também temos aqui o assunto do equilíbrio. Como escolher aquilo que é bom e mesmo aquilo que é bom usar com moderação e se abster daquilo que não é bom. Aqui você tem material para isso. Como é que você recebe isso? A revista Fique Leve está lá no nosso blog, novotempo.com.br, Vida e Saúde. Ou você pode ligar para a gente, 012-2127-3121 e pode pedir para um dos nossos operadores. Ela vai chegar na sua casa sem custo nenhum. Já pensou? Que legal! E aqui no final, olha, para quem gosta de desafios, nós temos um questionário com 15, 16 lições, de acordo com todo o conteúdo aqui. E quando você responde, você envia de volta aqui para a TV Novo Tempo e pode receber um brinde da TV Novo Tempo. Música, música boa para você. Olha só, um presente que puxa outro presente. Está esperando o que para pedir a sua? Ligue logo para a gente ou acesse o blog. E eu quero ver você craque em todos esses assuntos aqui. Agora é o seguinte, a gente faz uma pausa e no próximo bloco tem farinha e também farofa. ricas em cálcio. A gente quer ver os seus ossos aí bombando de saúde. É logo depois do intervalo, você acompanha essa receita. Até já! Música